Vamos, vamos, retinão! Vamos, retinão! Toma a ativa! Edilson para bater nesse canteio. É bom levantamento. Olha o desvio. Marloni! Gol! Para explodir a fiel em Itaquera! Lançamento de jogada ensaiada, preparada. Edilson na medida, perfeito lançamento. Marloni na hora certa, no lugar certo. Conclusão perfeita para meter para o fundo do gol. Desvio do Balbuena, junto com o zagueiro. Toque para o Marloni, para o fundo do gol da equipe do Comerçal. Vai para o Rodriguinho. Que bola! Que bola! Romero invadiu, tentou o corte, puxou, vai ficar cara a cara! Gol! 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 Do ardilheiro corindiano na temporada! Romero para explodir de novo a fiel. Oh, Rodriguinho, que bola sensacional! Que lançamento! Perfeito! Romero driblou, bonito. A impressão de dar que ele faria assistência, foi nada. Acreditou no seu talento, acreditou no seu potencial do drible. Puxou o primeiro, puxou o segundo, e cortou para lá, para cá. Cruzou, bateu cruzado no canto direito, indefensável para o Lerdo. Que alegria! Que felicidade da fiel! Invasão na Arena Corinthians e André Romero, marca. E no tisipelo esse time, hoje, que vai bem para cima do Comerçal. Edilson, Marloni, no peito de voleio! Que gol! Gol! Passou! Oh, Marloni, o que é que você fez? Que lindo gol! Ajeitou, bom estilo no peito, com categoria. Antes da bola de carro, gravado em dentro de primeira. Espetacular! Lindo gol, Corinthians! Mais um escape para a equipe corintiana. Cobrança dessa vez é curta. Williams, de trás, bate o lançamento. Já rebate ali a zaga, a bola volta pelo meio com a nana. Vai bater para o gol daí, é? Lá vem bomba! Gol! 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 Explodindo! Alegria fiel de novo! Gol! Baranda! Que belo gol você fez! Que chute espetacular! O Corinthians tem um milho de campo agora, leve, né? Elias, Michael... Olha o governo Elias, cara, 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 cara! Gol! Gol do Corinthians! Explodir a fiel de novo! Que linda tabela! Elias, Romero, faltou ângulo, faltou espaço, sobrou talento, sobrou categoria. Foi de bico, ó! Foi de bico, ó! Não tinha o que fazer! Era o espaço que ele tinha! Era o goleiro, a trave, e aí foi de bico! Foi do jeito que deu, ó! De bico pra meter no ângulo superior direito do cuervo! Explode a fiel! Olha o Corinthians ampliando, marcando o quinto gol! Chega ao quinto gol, amplia, goleado o Corinthians! Vem Elias de novo, dá qualidade, tocou no Dilson, vai invadir a grande área, vem bola pra área, Romero! Gol! Pra explodir de novo a fiel de Itaquera, Romero! De novo da qualidade pela direita com o Edilson fazendo o lançamento. A bola vem passando por todo mundo, até a chave encontrar Romero pra beber, imperdível, pro fundo do gol! Vamos, vamos, eu te vou! Vamos, eu te vou! Vamos, eu te vou! Compartilha!